Música Na 42ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram dois projetos que alteram a estrutura funcional da Câmara de São José. Um deles passa a exigir nível superior em engenharia civil ou arquitetura, mais registro profissional, para o cargo de diretor de infraestrutura. O outro autoriza o remanejamento das despesas do Legislativo para o pagamento do gatilho salarial aos servidores da Câmara. Quando foi feita essa resolução para remanejamento, tinha ainda cerca de 18 milhões de dotação orçamentária para a folha de pagamento. Então, esse recurso, dotação orçamentária, tinha financeiro no caixa da Câmara, que dava perfeitamente para pagar o salário e pagar o gatilho. O fato é que parte, um milhão e pouco, é para os funcionários. O restante é para a contratação, para a renovação de contratos, como, por exemplo, para a comunicação. Porque não houve nenhum tipo de aporte. É remanejamento interno de recursos já existente. Não veio recurso a mais da Prefeitura para a Câmara Municipal. Outros dois projetos aprovados vão dar nome a uma rua na Vila São Pedro e ao centro de zoonoses da cidade, que passa a se chamar Doutor João Marcos de Lima Rodrigues. O veterinário foi funcionário do CCZ. Na tribuna, o presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho, fez críticas ao planejamento orçamentário da gestão anterior. Me mostra a programação orçamentária que teve para pagar os contratos que foram assinados no final do ano, entre 20 e 23 de dezembro. Renovaram-se todos os contratos da Câmara Municipal. Não teve um contrato assinado por esse presidente. Nós, quando fizemos o orçamento para esta casa na última gestão, lembrar que o vereador Shakespeare fazia parte da mesa diretora. E nós, por diversas vezes, já estive com o nosso ex-diretor para explicar e com toda segurança. Nós temos dinheiro em caixa para pagar os nossos funcionários. O segundo orador da noite, o vereador Juvenil Silvério, apontou problemas no trânsito, falta de vagas em escolas e a perda de investimentos vindos de emendas de deputados. Uma verba do deputado Emanuel Fernandes, e agora reconduzida novamente ao orçamento pelo deputado Eduardo Cury, a ponte do Rio do Lago. Não fizeram a ponte. E o que nós queremos lá pode ser de qualquer tipo de engenharia. Nós queremos a ponte do Rio do Lago, mas queremos uma ponte que tenha vazão completa da água, que não tenha nenhum obstáculo e que as pessoas não sofram mais com o problema de enchente aqui na região. Os vereadores também discutiram o atraso no pagamento dos policiais em atividade delegada. A prefeitura não está pagando a guarda noturno mais, daqueles terceirizados. Não está se pagando transportador, né, terceirizado. Não está pagando os militares da delegação, da atividade delegada. Em Itaubaté são 150 policiais na atividade delegada. Em São José dos Campos são 23. Vinte e três. E ninguém enxerga esses policiais na rua. Você vai para o comércio de São José dos Campos, você não enxerga. Você vai para o bairro, não enxerga. Mas está explicado o vereador juvenil. Não é porque é pouco e a cidade é grande. É porque não recebe. As demissões na GM foram outro assunto abordado. É um absurdo culpar só o sindicato pelo estado de coisas que está acontecendo na GM. A GM é só mais um reflexo dessa crise. Olha o respeito que o partido dos trabalhadores tem com os trabalhadores. Enquanto isso, está torrando dinheiro e publicidade. Ainda durante a sessão, dois projetos foram adiados por uma semana. Uma das medidas previa uma alteração no regimento interno da Câmara quanto à inscrição para orador. A outra propunha denominar uma área pública no bairro Vista Verde. Confira a 42ª sessão ordinária na íntegra em nosso canal no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho